Música Então, presidente, eu estou trabalhando dentro do começo do ano nesse Conselho de Contorno E tem muitas entidades nossas que estão sem representatividade dentro do município Então, é assim, caso o Executivo está olhando isso aí Porque está segurando as cadeiras de outro Conselho Porque o Executivo tem sim informações de CNPJ Porque toda entidade, quando quer participar de uma cadeira de Conselho Tem que criar um ofício para a Prefeita E a Prefeita tem que verificar se a entidade está legítima Se as pessoas que estão trabalhando nas associações estão prestando serviço dentro das associações mesmo Para poder desfrutar de uma cadeira, de um Conselho importantíssimo dentro do nosso município Porque essas respostas aqui, se o Conselho quisesse responder para mim, responderia sim Mas a má vontade, a má fé é muito grande Porque se tem uma reunião do Contorno Tem os seus membros É só pedir para eles o documento que o vereador quer E eles levam na próxima reunião Então eu estou vendo um corpo com óleo Da direção do Conselho do Cotur E da Prefeita também Só que essas informações O vereador tem que saber Porque eu já sei Só que eu não posso expor aqui Porque a gente tem que trabalhar Baseado em leis E o que eu fiquei mais decepcionado aqui com o Conselho do Contorno Porque ele tem que funcionar Para o bem-estar do nosso município Porque eles vão emitir de parecer Certo? Porque eu estou indignado com aquele contêiner na praça Se tem lá uma deliberação do empresário Que vai levar o projeto para ser iniciado no Conselho O contêiner vai ser a parte Ou eles não estavam sabendo também Então eles têm sim A obrigação De apreciar o projeto E emitir um parecer que é contra Como o nosso companheiro Obsteve do voto dele Porque não importa lá se tem 15 conselheiros Mas se 2, 3 Pedir para emitir um parecer Ou eles mesmos fazer Dá para fazer uma denúncia aqui Para a gente Que está errado Porque o Conselho é a forma mais democrática Que nós temos dentro do município Porque tem a parte do executivo E das entidades civis Isso é o que? É uma democracia Civil e executivo Só que a parte do executivo Tem as suas cadeiras Mas não está deliberando do jeito que tem que ser Então é o trabalho do contor E de parecer Não faz? Então eu preciso dessas informações A tribuna fica à sua disposição Para o segundo requerimento Queria comentar Que esse conselho é 50% Como que é a divisão desse conselho? É 50% do executivo Das cadeiras E 50% de associações E entidades dentro do município Sim Depende das cadeiras Cada conselho Trabalha com um número de cadeiras Aí entra aquele assunto Que eu trabalhei No começo da legislação aqui A paridade Na verdade Em relação a essa paridade Que foi bem colocada aqui Pelo vereador Adriano É 50% da pública Sociedade pública E da civil Então, por exemplo A Câmara ainda não é executivo Mas entra como entidade pública Certo? Então a paridade é 50% Pública e sociedade civil Não é 50% executivo Na verdade Entendi Entendi